Obrigado. 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 e esta questão da censura e da polícia, da polícia política, da TSS, a opressão sentia-se no dia-a-dia. E a população urbana começou a mostrar alguns sinais de agitação primeiro com as eleições presidenciais de 58, em que movimenta este senhor à esquerda, que foi conhecido como o General Sem Medo, surpreendeu quase todos pela adesão popular e depois de umas crises académicas que marcaram com essa luta contra o chão. E apesar da censura filtrava muita da informação que chegava no exterior, os ex, por exemplo, no maio de 68, ou da luta contra a guerra do Vietnã, na luta pelos direitos civis, acabaram também por chegar a Portugal e fizeram o seu marco. Algumas das pessoas que nós entrevistavam falavam deste disco de Bob Dylan, não era esta ideia de que os clientes estavam realmente a mudar e se não se sentia na sociedade. O Salazar, que era o decano dos ditadores, como lhe chamou o Antalho, caiu numa cadeira em 68, bateu-lhe com a cabeça no chão e morreu dois anos depois. Mas durante estes dois anos criou-se uma espécie de ficção à volta dele, porque ele ainda acreditava que era o presidente do Conselho de Ministros, mas já não era, era o Marcelo Caetano, ele ainda fazia comunicações ao país a pensar que está no final, para mandar os destinos. Portanto, fez-se o senhor que, no subcípio do Salazar, ao princípio, falou-se de uma primavera marcelista, começou se fosse abrir mais ou menos a sociedade, mas depois, principalmente por causa da guerra, voltou a intensificar a censura e a repressão. E, finalmente, em 74, o povo militar, pôs fim a esses 48 anos de ditadura e deram lugar à democracia, no dia 25 de abril de 1974. Portanto, foi neste contexto político e social muitos destes protagonistas que nós estudámos, que começámos o recurso e gostava de dar conta, nesta primeira parte da aula, destas relações pessoais e culturais, que estes protagonistas na cultura que aconteceu, na arquitetura e no cinema, nos anos 60, a estabeleceram entre si. E queria começar com o Manuel de Oliveira, que em 59, ele usou um documentário chamado O Pão, onde estivesse muitas das premissas, como é que eram os filmes portugueses da década de 5, da década de 60. Explorando, por exemplo, as probabilidades entre o mundo rural e o mundo urbano, entre a modernidade e a tradição, entre a questão da indústria e a importacional, entre o leal e a ficção, e tendo sempre uma espécie de leitura política implícita dos objetos de cultura. Três anos de anos, portanto, em 56, ele tinha feito um outro documentário sobre o Porto, que se chamava Pinto e a Cidade, documentário urbano, que foi objeto de uma crítica escrita por aquele senhor que está ali em cima à esquerda, que era estudante de arquitetura, chamado Portas, que tinha iniciado em 76 uma coluna de crítica cinematográfica no Diário de Lisboa. Isto é a primeira crítica que ele escreve, que tem um evidente significado político, e que ele se lembra como cinema novo. Portanto, é engraçado que tenha sido uma pessoa ligada à arquitetura que tenha utilizado esta versão de cinema novo no contexto português. E ele escrevia essa tal coisa no texto, que nenhum de nós escapa à condição de nos preparar. No cinema, como nos outros campos da nossa cultura, temos a consciência clara de pertencer a uma geração em luta, e isso nos une. Portanto, em 56, ele já dizia que a pertencer a uma geração que estava a lutar contra, neste caso, contra um cinema que estava em ciclismo, mas que subitem em 57 dias, que estava a lutar por uma coisa maior, que era a libertação de pertencer. Em relação ao Nuno Portas, que foi o principal, depois, quando deixou a crítica em cima do gráfico, o principal crítico e teórico da arquitetura portuguesa, e depois, a meio da sua carreira, virou a sua investigação para o urbanismo, acho que chegou a ser consultor do Rio de Janeiro, aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, para as questões urbanas, etc. Então, se formou-se muito. Foi um dos principais arquitetos e depois um dos principais urbanistas portugueses. Mas a noção dele já vinha de trás, ele começou no início dos anos 50, num colégio jesuítas, onde eu estudava, onde se fundou o Cine Club, iniciou-se na escrita sobre cinema, e foi colega do seu autorizador, Paulo Rocha, com quem não teve uma amizade longa na vida. Essa atividade cinematográfica que levou a que o Henrique Alves Costa, que era o diretor do Cine Club de Porto, quando estivesse convidado a participar no junho de um concurso para argumentos de cinema, e foi aí que o Repórter se conheceu o Manuel de Oliveira, que era, na altura, já uma espécie de figura titular no cinema português. O Manuel de Oliveira começou bem do tempo do cinema no muro, morreu com 106 anos, no espanhol, há muito tempo, acompanhou quase a história inteira do cinema. E nesta altura, nos anos 50, a princípio dos anos 60, toda a gente pensava em que ele estava a chegar ao fim da carreira. Estava só a começar pelo filme até 2012, ou 2012. Em Lisboa, o Portas fundou o Cine Club Católico com o João Manar da Costa. Estes nomes, provavelmente, são completamente desconhecidos para vocês, mas são todas figuras importantes. O João Manar da Costa foi o diretor da Cinemateca por longo tempo. O Nuno Bragança era o principal escritor desta geração. E o Pedro Tamer era um poeta, mas que depois foi a ser administrador da Fundação Carlos Louvente, que é uma fundação, já era bem ter ouvido falar de Portugal, que modificou completamente o panorama da cultura, o estado de uma velha cultura. Mas este senhor, o Louvente, que era um barbénio, um milionário que vinha em Paris, à altura foi viver para Portugal e deixou toda a sua fortuna para as questões da cultura. Portanto, foi uma fundação que mudou o panorama do Portugal. Portanto, o Portas fundou o Cine Club com estas pessoas e tornou-se amigo de toda a geração do Cinema Novo Português. Ele hesitou o Portas em ser arquiteto, ou ir para a de cinecitaço estudar cinema, mas acabou por ficar com o Lisboa. Chegou a fazer uma curta-metragem. Se passava em Cascais, ou seja, foi um soldado, um filme perdido. Foi editado pelo Fernando Lopes, que também foi um dos principais utilizadores do cinema. Novo Português. Quando ele troca a crítica simulatográfica pela prática da arquitetura, no arquiteto, o nome de Itónio Périco é uma espécie de escola paralela à escola da arquitetura, onde os professores estagiários aprendiam realmente a arquitetura. Trocou também a crítica simulatográfica pela crítica à revista Arquitetura, a crítica arquitetónica. E ele dizia que aplicou a política dos autores, que aprendeu, por exemplo, a Buscais de Cinema. Cheguei a Paris, participou numa reunião de Buscais de Cinema. E nessa revista Arquitetura, portanto, aplicou essa política dos autores, um dos arquitetos que ele decidiu, ou eles decidiram, não é? Portanto, a revista Arquitetura, começar por divulgar, foi precisamente o López Cisa Vieira. Portanto, essa política de autores escolher alguns, independente, evidentemente, de outros. Portanto, a política dos autores tem integrado com isso. Nessa revista Arquitetura, ele colaborou com o Ernesto Sousa, que depois foi autor, ele era um artista plástico, mas foi autor de um dos filmes de transição para o cinema, que se chamava Bom Lugar. Portanto, os dedicou-se igualmente ao ensino da Arquitetura. Eles faziam imensas coisas nesta altura, crítico de cinema, crítico de arquitetura, professor, investigador no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, estudando como é que os computadores podiam adaptar ao ensino da arquitetura e à formática da arquitetura, de coisas completamente inovadoras. E, como já disse, usou-se a principal defesa da crítica e a teoria da arquitetura portuguesa deste período. Enquanto eu estava no moleque, o Alves Costa, que foi mais tarde como é diretor da Faculdade de Arquitetura, foi para Lisboa a estudar com ele, fazer o estágio. O Alves Costa era filho do Henrique Alves Costa, que é o crítico de cinema que eu falei, diretor do cinema-clube, e era afilhado do Manuel Bolivar. Portanto, o Henrique Alves Costa era muito amigo do Manuel Bolivar, e quando o Bolchero nasceu, o padrinho foi o Manuel Bolivar. Portanto, o Bolchero da África foi uma noção vertical do cinema. Não dizia que comia cinema ao moçulmano. Portanto, nunca quis ser ensinado porque aquilo fazia parte da vida, da tal maneira que decidiu ser afilhado. Mas, a tal altura, quando foi apontado o Poder Estante da Arquitetura, o Manuel Bolivar convidou-o para participar nas filmagens de dois filmes, A Caça e o Hato da Primavera, que são dois filmes fundamentais de Manuel Bolivar. E quando chega a Lisboa, para estudar com o Bruno Portas, estabeleceu naturalmente contacto com o grupo dos cineastas, que eu já conhecia, que o pai era do Cinef, e ele era do Cineclube, portanto, quando os filmes estreavam de Porta, eu queria contacto com os cineastas, e integra o chamado grupo do Vavá, que é uma espécie de tertúbia no Café do Ministro de Lisboa, onde todos se encontravam os efeitos dos cineastas. Vou mostrar um pequeno filme, que são uma coletânea de pequenas entrevistas, que os cineastas estão a falar dessa tertúbia do Vavá. E, certamente, começámos a juntar, a reunir, era um Vavá, que a gente se encontrava, íamos lá para sentar-nos, quer dizer, tomar cafés e ao Alpesar, e até, ao Alpesar, e não muito, o Alpesar tem tudo um problema agora preparado. Mas tinha lá umas cifras, onde as pediam tomar uns cafés, e estávamos ali a conversar. E aí depois, juntávamos outros, que foi um plano em Vasconcel, o Alpesar Gizete, o Fonseca Pico Lásper, o Farido Alveira, que também... E a mais arquiteto, ou é que... Não, não é mesmo. Não. Realizamos. É muito descoberto, daquele tempo, as pessoas não olhavam, que é uma espécie nova. Aqui tem todos os espaços abertos, que é toda a zona dos Estados Unidos da América, Alpesar, de Vieira, portanto, lá que é do lado, de Roma, que é realmente um espaço completamente efetivo. A arquitetura portuguesa desenvolveu coisas brilhantes. Eu acho que há espaços lindíssimos ali, e ideias fabulosas de... Um dos espaços escassos, a própria... O Roteiro-Vavá, o Roteiro-Vavá, que ainda existe, toda aquela praça, é uma ideia bastante forte, sobre como é que poderia ser o futuro do humanismo. E isso... A Rocha... A Rocha é violada. A Rocha é violada. A Rocha também é violada. E para a Rocha também há uma relação. Nós às vezes inventamos coisas para acontecer, só porque é preciso perceber uma linha de pêndios, e uma relação com, por exemplo, as colunatas que sustentam os prédios, que era uma coisa que se passasse a usar um desbouro, que não existia, não é? A Rocha provava um mítico lá, que era um café hoje em dia destruído, mas era um café vulgar, um extremo extraordinário, feito pela na hora e com os lejos da Béjez, que estão como a gestão completamente diferente, e aí juntou-se... O grupo não pôs-se, sobretudo ao Paulo Machado, que tinha acabado de fazer os dois anos, e ao Fernando Robson, que tinha acabado de fazer o colámbio. O que me atrasa apreciamento era o produtor dos dois filmes, portanto foi a primeira tentativa de tirar o cinema com os professores, e também domingo à tarde o Notário Macedo, mas o Notário Macedo não fazia parte da nossa atitude, digamos assim. E no Vává porquê? No Vává porquê? No Vává porquê era o descontar, o Fernando Robson morava ali perto, o Paulo Robson morava por cima, e portanto nós naturalmente descontávamos para o Vává. O Carlos Savó e o César moravam onde calhar, porque não tinham de quem mortes, não havia dinheiro. Esse ambiente que se enviaia em Lisboa, aqui perto, mas no Vává, o César, portanto o mesmo que existia, também convivia com os arquitetos. A questão de discussão é que tinham alguma vizinha na arquitetura? O grande arquiteto com quem convivia, já era Alexandre Alves Costa, que eu convidia, eu fazia parte da diretoria do Vává. Portanto, ele era mesmo um dos poucos de arquitetura que nós tínhamos lá. Tínhamos escritores, tínhamos pintores, tínhamos cineastas basicamente, e músicos também. Tínhamos, como eu disse, o que tiveram? Um, tudo à volta. Portanto, tínhamos o Chéras, por exemplo, que foram feitos ao livro. Pintores de arquitetos, como o Vale do Patal e outros. Mas arquiteto-arquiteto, assim, a série, quem conviveu connosco muito tempo, E acho que essas discussões que tinham, principalmente sobre a arquitetura e sobre se vai influenciar a sua maneira de fazer cinema, principalmente nas filmes de obras em que se não tem essas presenças? Não, tiveram muita importância. Educar o meu olhar foi uma maneira de eu perceber o olhar à volta de uma cidade, o olhar à volta de um edifício, o olhar à volta de uma rua, o olhar para as pessoas, como é que elas se integram. E isso faz parte da criação do cinema e da própria ficção cinematográfica. Portanto, foram algumas das entrevistas que nós fizemos. Estive criado, às vezes, esta questão da memória é um bocadinho complicada, mas perceberam que há aqui algumas contradições. Um dos senhores dizia que não havia mais de um arquiteto, o outro colega dele dizia que não havia arquiteto, ele dizia parte da tertúlia. Mas depois daqui a pouco, a gente vê que era um chave aqui pelo que estava lá no nenhum deles e não havia de ser conhecido outras pessoas. A versão do memória é um bocado. É um bocado longo, estas perguntas, mas acho que percebem a intensidade destas pessoas e da emoção que foi às vezes entrevistá-los. Em alguns casos foi a última entrevista que eles deram em vida, que algumas dessas pessoas já faleceram. Portanto, retomando o fio da história que eu estava a contar, o Alves Costa, de certa altura, também impressiona a possibilidade de fazer cinema, que achava que o cinema era uma arte bastante mais interventiva que a arquitetura, a arquitetura era mais difícil de tomar uma posição política quanto a arquitetura. Fazendo a arquitetura, não é uma coisa que os arquitetos não têm uma posição política, portanto, a mensagem que a arquitetura passa é mais difícil de ser notada arquiteticamente. E foi convidado a Fernando Lopes a participar do filme, que se chama Avenida da Chuva, o que não chegou a concretizar-se pelo deputado que voltou ao Porto, para trabalhar com Alvaro Suízo. Mas mantém sempre essa ligação ao cinema, o menos afetida, aos cineastas, e deu apoio, por exemplo, ao Paulo Rocha, quando este filmou Um lugar de vida, foi o filme que ele faz numa aldeia pescatórica de género furador. Curiosamente, o ator principal do filme era o Brasileiro Aerostral de Alveio, que tinha evidenciado o filme por Volta Rocha. Não faltou de cima vermos o Álvaro e o Geraldo de Alveio, em filmagem do Tejo e o Diabo na Terra do Sol. E o Álvaro Rocha ficou abejado quando estava a filmar na casa do Dieter, que era o Sérgio Fernandes. E ele conta imensas histórias. O Sérgio, e a mais divertida, é que o Geraldo de Alveio deslocava-se pelo Porto e o jurador num corveto que escapotava o alvarelo, mas vinha sempre vestido de pescador, não trouxe o papel de um pescador, e trazia imenso sucesso quando ele chegava ao Porto vestido de pescador, e trazia sempre peixe para a mãe do Sérgio cozinhar. E vinha sempre acompanhado a mulher da Penha, a mulher do Geraldo de Alveio. E depois acabaram, depois do filme, o Geraldo dava a minha expectativa de ficar a filmar na Europa, e ainda ficou mais nos termos, em Michoá. Acho que eu tocava bastante bem guitarra, e olhava quando eu cantava, e ficava uns tempos a trabalhar em Michoá, a cantar música brasileira, mas depois acabaram de voltar ao Brasil. O Sérgio Fernandes também tinha relações de amizade com muitos dos cineastas portugueses desta geração. O pai dele era muito amigo do Manuel Oliveira, iam fotografar juntos ao domingo quando o Sérgio era new. E, portanto, este grupo de cineastas e arquitetos reuniu-se no Cineclo do Porto, em 67, numa semana que ficou conhecida como a Semana do Novo Cinema Português, em que eles se reuniram para ver os filmes já produzidos e debater o retorno do movimento que estava em crise. Primeiro, os filmes a tiveram uma espécie de sucesso comercial, e estavam sem dinheiro e pediam apoio à tal Fundação Carlos Louvê, que foi a maneira que garantiu que o cinema novo pudesse continuar durante mais alguns anos. Apesar de não estar nas filmagens, um dos arquitetos que pôr nesse encontro foi o Augusto Siza, que tinha ficado muito impressionado com o filme do Fernando Lopes, que se chama Vário Índio, que vamos falar no primeiro momento à frente. O Moratório da Bonitela, que era o produtor dos primeiros filmes, já se tinha zangado com todos os outros colegas e não participou do encontro. E, nessa altura, estava já a preparar um filme, que o confirma também como cineasta, que se chama O Sossego, que mostra uma Lisboa mais aberta, aproveitando o espírito dessa primavera marcelística que eu falei a pouco. Mais tarde, já depois da reprodução, o Moratório Portas, o tal arquiteto crítico de cinema, convidou a Arriba e a Ciro, e o Moratório Portas participou no governo, no primeiro governo, como secretário de Estado da Habitação, lançou um programa, um programa de salto, que é um serviço de habitação para o povo. E, na altura, convidou-me para fazer um filme, que se chama Os Índios da Meia Praia, sobre uma intervenção desse programa de habitação no horário. É um filme muito bonito. Quando tiveram a oportunidade de ver, aconselho. O José Fonseca e Costa, que estava no encontro, eu já tinha estagiado com o Miquel-Angelo António, em Itália, tinha filmado a primeira obra, que era um documentário sobre arquitetura. Um documentário sobre o Hotel do Mar, do Francisco Conceição Silva. E, curiosamente, antes de falecer, não se há pouco tempo, estava a preparar um documentário sobre a obra do Augusto Sina no Porto, que não chegou a concretizar. O José Fonseca e Costa partilhava com o Hugo Lestros Ferreira, que era um arquiteto também deste período, não apenas à amizade, eram muito amigos, a militância política no Partido Comunista, mas também, depois da parte de escadas, conviviam em frente um ao outro em Lisboa. O Lestros Ferreira costuma haver filho do José Gomes Ferreira, e o José Gomes Ferreira, para além de ser poeta, era um poeta militante, também ligado ao Partido Comunista, tinha uma fortíssima ligação ao cinema como crítico, tinha fundado uma revista de cinema, era argumentista e traduzia para o quarto dos filmes ingleses, da Fox, em Portugal, traduzia, tradução para poesas para legendais. Se viesse no cinema com a casa, também falarei a ela. Portanto, era também a crítica cinematográfica que muitos destes cineastas se empenhavam, acumulavam esta escrita, a crítica cinematográfica com o difícil ofício do cinema, ganhavam uma vida a escrever, não conseguiam ganhar a vida a fazer filmes. O António Pedro Vasco Marcelo escreveu-nos ali, é um dos mais ativos e, em seguida, esta tradição do modelo pá que nos influenciou bastante, passa depois à prática, quando em 72 filma o perdido por 100 é um flúor, bem que dá uma visão sombria e na altura da cidade. Do grupo dos cineastas, fazia parte do arquiteto, é que eu acreditei que ouviram nas entrevistas, que era o António Macer, era arquiteto de formação, tinha uma obra, ou teve uma obra singularíssima, mas muito desvalorizada com a historiografia ligada ao profissional. de forma amadora também o Alfredo Matos Ferreira, que era um arquiteto do Porto, e o professor na Faculdade de Arroba 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 de Arroba. Há alguns arquitetos que eram conhecidos pela sua cinefimia, como por exemplo o Manuel Tainha ou o Manuel Vicente, que admitia que alguns dos espaços se elaboravam diretamente influenciados pelo cinema, nomeadamente os filmes italianos da Paneone ou da Escola. Mais tarde em Macau, o Manuel Vicente, que foi dirigido para Macau, e que foi verdadeiro em Macau, e ajudou-me o Paulo Rocha a encontrar uns locais de filmagens dos filmes orientais, o Paulo Rocha deu uma faixinha aqui do Japão, e portanto nessa altura foi a agachada do Portugal no Japão, trabalhar com medida cultural e fez dois ou três filmes no Japão. E o Manuel Vicente ajudou-o a escolher alguns locais de filmagens. Dizia que o Paulo Rocha era o homem da vida dele, e o Paulo Rocha, o Manuel Vicente adorava o Paulo Rocha. Mais tarde o Paulo Rocha fez um documentário sobre o Manuel Bolivar, que chamou o Manuel Bolivar, o arquiteto. O Manuel Bolivar tinha uma relação muito intensa com a arquitetura, e dizia que se não tivesse sido cineasta seria certamente arquiteto. Há um filme muito bonito, que tinha um documento de uma casa, um arquiteto no Porto, e que a certa altura tinha de se desfazer da casa, e a maneira que ele se distribuiu a casa de fazer um filme sobre a casa, e ele passou recentemente aqui no Brasil, parece. Há um filme muito bonito. Também estou principalmente conhecido sobre arquitetura, sobre uma casa. O Oliveira e o Manuel Bolivar foi o primeiro doutorado honoris causa pela Faculdade da Arquitetura da Universidade do Porto. Vemos-o aqui, esta fotografia, o Manuel Bolivar e o Alexandre Alves Costa. na última aula que o Alexandre deu com o professor da Faculdade da Arquitetura. E é muito engraçado porque o Manuel Bolivar era padrinho do Alexandre. O Alexandre tinha 70 anos, mas deu-lhe a sua última aula que tinha atingido, de idade de 50 anos. E o Manuel Bolivar, com o seu padrinho, no final da aula, deu-lhe um cheque, um dinheiro, um prendo. Os padrinhos não é que estão mudando dentro das horas. Mas isto é que eu tenho a saber. Deixa-me só voltar atrás. Pronto. No princípio da minha investigação, eu estava a apresentar uma confusão na Bélgica, e uma académica feminista italiana, perguntou-me porque é que só havia homens na minha investigação, e eu, um bocadinho, queria dizer realmente, foram um dos portavistas que eu encontrei, era uma cidade fruguesa, uma cidade marcada do machismo, não sei o quê, e realmente os portugueses eram de outros homens. Os portugueses eram homens, os cineastres eram homens, mas eu, infelizmente, estava enganado. Mais tarde, ia descobrir que havia uma cineasta que fazia parte deste grupo, mas que cresceu em Moçambique, estudou na área das artes, e, em Moçambique, começou a trabalhar no Escomunal de Dia da Arquitetura, com o arquiteto Número Lopes, depois veio estudar escultura para Lisboa, e os seus principais amigos eram estes arquitetos, o Almada de Grejo, que era filho do Pinto da Almada de Grejo, o Pinto, que era filho também do Pinto da Almada de Grejo, e o Pedro Vieira de Almeida, que é aquele senhor que está ali à esquerda, que participou na Igreja, ele deu um documentário sobre a Igreja Sagrada pela Associação de Seguros da LTVística, que participou nesse projeto, e escreveu um texto seminal sobre a Piscina das Marés, com o político da Arquitetura. A Noemia Delgado, nessa altura, foi estagiada por Cunha Télos, primeiro como notadora, depois, na montagem dos Verdes Anjos, que é o primeiro filme do Cinema Novo, do Paulo Rocha, estagiou como mulher do Cunha Télos, que era a Margaretha Mendes, que era sueca, mas que era a montadora e editora, e depois a Noemia Delgado, mais tarde, foi filmada para trabalhar com o Jean Rousse em Paris, e o primeiro filme faz um filme sobre arquitetura, sobre o convento de Mafra. Mas o filme mais conhecido dela, é um filme que se chama Máscaras, e o filme mais conhecido do Bordal, entre todos os mundos, é um filme etnográfico bem conhecido. E, portanto, foi este grupo de cineastas e arquitetos, e as obras que eles produziram, que marcou profundamente a cultura portuguesa nos últimos 60 anos, reconfiguraram radicalmente as suas disciplinas, no processo de investigação, como já perceberam, foi essencial ouvi-los, registarmos a sua versão dos acontecimentos, entrevistá-los evidentemente os que estavam vivos, e foi uma base fundamental para estruturar os argumentos que depois apresentámos na investigação. Fizemos cerca de 15 entrevistas, algumas delas, como já disse, que foram uma espécie de documentos, com relevância histórica, que foram os índios dos registros em vida que depois fizemos. Essas são algumas das situações e das entrevistas, agora se calhar não temos tempo de as ler. E, portanto, reuni esta pesquisa toda numa minha tese de curamento, desenvolvendo ao longo do projeto de investigação, depois passei em um ou dois anos das cobertas dentro da duramente. Se chamem-te a dois mundos por explorar não só estas intercessões do Tarte de Curio e do Cinema, mas também que os anos 60 em Portugal foram marcados por algumas economias, que vou agora desenvolver nesta segunda parte da aula. Não sei se têm algumas perguntas ou alguns comentários de direitos da primeira parte, algo mais cheio. Estejam completamente à vontade para entre conselho. e, portanto, o Tarte de Curio é um encontro cultural, mais ou menos informal, onde reflectuais se importam e discutem temas da vida. A primeira tiponomia que nós podemos estabelecer, neste período é entre passado e presente. Vou ver alguns objetos que fizeram essa transição para os movimentos de cultura que nós estudámos. e, portanto, os cineastas negaram completamente o passado do cinema português. A forma de eles se afirmarem foi de negar completamente o passado, do cinema que se fazia completamente inútil, estéril, onde não estava ninguém. Portanto, construíram essa identidade de uma posição que estava a acelerar. E os arquitetos, pelo contrário, procuraram no passado alguma legitimação para construir o presente. E, portanto, contrapondo a ideologia do regime, uma arquitetura que conjugava as especificidades locais, a arquitetura tradicional ou vernacular, com a recente descoberta, a aptitude da iraça modernista, que não era só uma iraça ortodoxa, mas também podia ser uma coisa mais ampla, como, por exemplo, a arquitetura global oral, que já misturava alguma relação com as características locais. O Mercado da Vila da Feira, que formentava uma das obras que, apesar de ainda ter como referente uma ideia de tradição, quer da arquitetura moderna, que quer, por exemplo, a tipologia dos coventos, que o Mercado organiza à volta de um pátio, consegue ainda assim construir um espaço que é completamente centrado na vida dos utentos do mercado, ter uma nova atenção à escala, apesar dos materiais, é construído, então, do jardal, e a avançar a esta relação que estabelece como um lugar. Portanto, esta organização à volta de um pátio que se vê aqui, aqui passa a rua, e aqui são as entradas, ao andar da rota de cima, portanto, este patamar que aqui se vê, que estabelece uma relação com o castelo da Vila da Feira lá em cima, portanto, a humanidade é esta paisagem para dentro do edifício, e depois há aqui uma cota mais baixa. Portanto, há aqui uma espécie de espiral à volta de um pátio central que remete a esta tipologia. Portanto, esta é uma fotografia muito conhecida do Luque e António Pereira, para a Revista da Arquitetura, que ele também era vindo aqui, onde se vê esta, é que está bem neorealista, mas os rurais, a venderem os produtos locais, mas depois o castelo lá em cima, da Vila da Feira. No Senhora Portuguesa, há dois filmes que se podem apontar como de transição para o próprio movimento, um que se chama Pátria das Entradas Escutadas, que é uma postagem assumida, que lembra os filmes do António Olhos, que se revolta com o Estado das Coisas, uma espécie de denúncia contra as desigualdades do Salazaristo, e o João Roberto, um tal filme que foi feito por Ernesto Sousa, que também dava na revista da arquitetura, mas que ainda se mantém preso alguns paradigmas do Senhora do passado, por exemplo, a cidade de Lisboa é tratada ainda com uma baixa, uma cidade ainda de bairros, uma cidade tradicional, centrada nos mesmos pátios do cinema antigo português, mas apesar de tudo, esses pátios já se estão a desagregar, já se estão a possível ver se os pátios estão em denunição. da criação. Esta cena, que é filmada em uma das novas abenidas, essas abenidas onde os cineastas e os arquitetos encontravam e onde viviam, aparece no filme, Curiosamente, ainda é uma horta urbânica. Vamos dar esta cena em que o personagem invade a rua. Há meninas em Palmas, percebe-se que ainda é uma horta. Tem-se plantar e tudo. A CIDADE NO BRASIL Ao contrário do mercado da feira, que foi considerado por todos os arquitetos de uma obra prima, e que influenciou muitas das obras que eram depois, estes dois filmes não juntaram à sua volta a nova geração de cineastas, como que não se identificou com este filme. Portanto, mesmo estes filmes de transição não foram nomados pelos cineastas, e só a partir de 1973, com os grandes anos, é que se dá início ao docinho. Portanto, nisso, os anos 70 começaram a surgir algumas obras que marcaram esta nova forma de encarar o presente, libertaram-se quer das amarras modernistas, quer de algumas equívocas, propriações formatuais que têm a ver com, não tenho aqui o tempo de explicarmos, mas é um livro, portanto, inquérito à arquitetura popular portuguesa, que foi marcante neste período. Os arquitetos organizaram várias equipas e foram investigar ou procurar documentar a arquitetura popular que os arrestavam no país. Mas depois, rapidamente, este inquérito se tornou uma espécie de receita, e foi inclusive adotado para alguma indústria da construção imobiliária, que eles fizeram uma espécie de pastiche da arquitetura popular, e os arquitetos rapidamente abandonaram essa via de ligação para a arquitetura popular. Portanto, um grande exemplo dessa nova forma de encarar o presente é a tal casa, que o valor de esta esfera desenhou para o seu pai, que é fortemente influenciado pelo Alvaral, e em que, apesar de utilizar os métodos construtivos tradicionais, que não havia tecnologia disponível naquele sítio para fazer de outra maneira, não a medica de uma espantosa inventividade espacial que não se percebe, por estas fotografias e pelo habito da planta. O caso é pequeno, um caso muito pequeno, de férias, onde chega-se da rua lá de cima, onde tiveram um TV relativamente grande. Há aqui um bocado forte, do mesmo para o carro, que inclui muitas arrecadações. Entra-se aqui na casa para as salas de jantais, que têm uma relação com a cozinha e mais uma arrecadação. Uma pequena casa de serviço, que é dividida e promovem. A sala tem três níveis, que tem a sala de jantar, tem uma sala de estar que se relaciona com um pátio. Depois, dessas instruções de grávida, tem uma sala com pedreiros muito mais altos. E depois ali o escritório, que o poeta José Carlos Ferreira, que também é uma nota mais baixa, que tem aquela janela muito curiosa. Portanto, percebemos a influência global da casa cárida, de exemplo, da maneira como a casa está toda debaixo de uma única pintura inclinada, ou da casa do hospital deste pátio, que é aquela casa experimental com o Alvaro do Senhor, que é uma casa de férias, que também tem o professor de usar a nota do pátio. A nota do Alvaro na Finlândia, portanto, quando chegou trouxe essas notícias e deu conferências que se querem dizer qualquer propósito a mostrar a nota do Alvaro. A testa da empresa com o médico que se percebe, o estirão também depois é acompanhado no interior, que nosõe desta chaminé, uma lindíssima, com estes vários vidas. A notícias, o que é naturalmente entre as vestes? A não ter sido fácil de ter pensado mas desembantado. Então, na preferência do Pátio foi de facto fechado ao dentro e abri-la toda do lado da pátio, do lado do sul, logicamente. Mas o próprio conceito também é um pouco difícil de dizer como é que as coisas nascem e porque nascem, mas na realidade houve um conceito muito grande que era no sentido de fazer um espaço único, na parte de baixo não é um único espaço, e reservar uma parte em cima para os quartos, que é um dos quartos, apenas, e continua a ser. Portanto, a disposição depois do espaço para o tal espaço único, não é? Fazer, de facto, uma zona de estar, mais sossegado, mais abrigado, etc. Uma zona mais de estar, mas com possibilidades de se enrejar para uma outra estação, sei lá, que seja utilizada durante o verão e também a ligação com o quadro. Quer dizer, portanto, essa ligação entre o interior da casa e o quadro é fundamental. E depois, um sítio de comer, portanto, foi o caso das funções principais da casa, não é? Portanto, era criar um sítio vazio, quer dizer, para mim ninguém, que era preciso ter uma determinada vivência e ter esse espaço com muita variedade de utilização e também muito rico de utilização, quer dizer, não podia ser grande, nem ser um espaço de vivência, muito pequeno, porque não havia muita maneira, quer dizer assim. Conselho, ao fim e ao cabo, com conceitos arquitetónicos, quanto mais se concentram as coisas, quanto menos perigo tiver, mais barato, obviamente. Portanto, esses conceitos são conceitos importantes na arquitetura. E ao mesmo tempo, dá um caráter a esse espaço, quer dizer, o Teves é uma diferença entre a cozinha e a janta arte e aquilo é na área, que é uma barreira, não é? Ao fim e ao cabo, foi uma conjugação de todos esses fatos, para além, depois do lado do escritório do meu pai. Eu achei que é importante trazer estes trechos das entrevistas, porque o meu pai que é este trecho de objetos definiados, este é um razão muito desconhecido, pelo menos tem uma relação direta com, e percebem que são estes trechos, mas tem uma história, uma história incrível, porque depois de estar na Finlândia, ele foi para os Estados Unidos e trabalhou com o Micano. Portanto, é assim, a versão portuguesa da influência do Micano, uma obra seguinte, esta obra é bem diferenciada com o Alvaral, mas todas as obras seguintes dele são bastante canadianas durante a semana. Portanto, atesto à atenção aos poemas do presente, que concentram as histórias, editoras de Roma que constituem do Teatral e da Sardar, depois de estar no papel dos разныхres, ainda tem um bookshop. Olha, 요�ita é o livro, é o livro de São Paulo, em 15 séries mesmo, é um ouro que ele estava no país, em 15 séries, numa série de verbos, isso é, por exemplo, a questão de um livro digital, que era uma história livre de Assetto. O livro de São Paulo, em 15 séries, de 15 séries, de 15 séries, de 15 séries, de 15 séries e de 15 séries, de 15 séries de 16 séries. Então, é um livro que é um livro de Armini, que é um livro tecnológico e do 15 séries Passa a ser um dos personagens principais do filme. Trata a nova arquitetura, essa nova arquitetura que eles conheciam, a ilha onde viviam, a ilha onde se encontrava o local Vavá. E, portanto, o espaço central do filme é exatamente este cruzamento das avenidas novas onde estava o café Vavá no verde chão, que aparece aliás no filme. E a casa que ele filma é a casa do próprio Paulo Costa, uma casa governista, um apartamento, um muito difícil apartamento e ele filma um desses apartamentos governistas. Até essa relação entre o centro e a periferia que o filme estabelece, porque as avenidas novas eram a nova periferia de Lisboa, não é? Lisboa estava-se a expandir. Então, há ali uma relação entre duas periferias, essa periferia urbana, depois uma periferia rural onde o pai de viver coletivo, que aparece no fundo. Uma cena em que ele chega à cidade e fica espantado com esta arquitetura militar. A CIDADE NOVEMO A CIDADE NOVEMO A CIDADE NOVEMO Amém. 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 O que tem a ver com o inquérito? Porque o inquérito já o vivia desde sempre. Mas é uma grande qualidade das construções que foram reveladas pelo inquérito, é a grande capacidade de adaptação ao bem. Uma economia muito grande dificuldade para o inquérito é exatamente a capacidade de adaptação ao bem. uma grande construção, que eu acho que, por exemplo, o óbvio do Tábora aparece lá, praticamente em toda a obra dele. No outro dia abri uma das nossas listas para se fazer bons projetos, é preciso ter muito dinheiro, é um pouco de disparate. Não preciso, porque é que é preciso ter muito dinheiro, até pode ser uma coisinha, um módulo único lá, uma coisa, pode ser uns sete esquentou-se. E aprendi neles com os pedreiros lá de cima, como é que se abre uma pedreira e se faz uma bancada para arrancar o xisco, ou para arrancar o granito, como é que se arranca o banco, o banco e o secretário para fazer a ideia. Um dos outros projetos que nós cuidámos, que é a Rosada de Santa Bárbara, numa aldeinha, há já a noção que esta paisagem rural é uma coisa que é pura e mágica, já não é esta própria relação direta, mas há um certo tratamento muito difícil com a paisagem rural. E, portanto, o edifício é uma espécie de mirador sobre a paisagem. Vamos abrir aqui um drama, um dos filmes que nós fizemos, e percebe-se que esta relação com a paisagem já é uma coisa afastada. E o próprio edifício está muito influenciado por uma arquitetura italiana, suspenso sobre a paisagem. E, portanto, o Edifício montou o que eles chamam de um enrede cinematográfico, que se sente nesta ideia de um movimento e de um olhar muito preto, apontado a efeitos políticos, a uma série de filtros, de paredes, de dados, de armários, etc., que filmam a relação com a paisagem e só depois passarem este recurso todo é que se percebe a paisagem aqui em cima. O edifício está relativamente abandonado, é uma pousada que está em dias de ser comprada ali, se é postalada, mas, infelizmente, isto está agora. nos ensina esta dicotomia entre mundos rurais e urbanos nesse concorso fundamental, os fulhos de Manoel Oliveira, por exemplo, que já aqui referi, a expulsoria de indicional é dizendo-se que dois universos que eram completamente atagónicos. Mas o meu propriedade de fulhos rurais é o tal, que eu já falei, o lugar de vida que tem o Geraldo Galopé, que é filmado numa aldeia pescatória junto ao mar, o que se opõe a essa urbanidade do que este lugar do primeiro fulho. O primeiro filme é um filme completamente urbano, o segundo filme é completamente rural, e é uma variedade de experimentos, um motoríssimo modo de vida, que era um modo de vida dentro dos pescadores, e que a única alternativa que eles tinham era a fuga ou para a cidade ou para os estrangeiros, mais uma vez a questão da imigração. E a arquitetura do filme é usada de uma forma mais ou menos simbólica, as casas são destruídas pelo mar, e representam esta impossibilidade não só de uma relação humorosa entre os personagens, mas que mostram o mínimo desse mundo rural que era muito possível ao cinema. O filme é extremamente extraordinário, está editado em DVD, foi editado em DVD, sempre menos juntamente com Os Verdes Anjos, portanto, se puderem comprar o filme e ver, era ótimo. Então, vamos lá uma cena em que o geral Galaray se encontra com uma atriz que se chama Maria Barroso, e o geral Galaray era casada com o Mário Soares, que era um, bom por ser presidente da República, depois 23 de Abril, mas que era um dos principais opositores do Oxi, de Mário Soares. E Maria Barroso era casada durante o Palavras, diz-lhe que escolheu pelas qualidades da atriz e não por ser mulher de um opositor político. É uma cena muito bonita, com os movimentos de câmera muito subtis, no momento em que, portanto, o geral Galaray, o ator, uma personagem que eu represento em mim para a guerra, e nunca mais tinha dado notícias, portanto, deixou-se o namorado para trás, e o namorado, a comer muito mais, a parecer muito mais notícias, casou-se com o irmão dele. E esta cena é a cena em que ela está a apanhar pinhas e na floresta, e essa altura aparece o geral Galaray, em que os mesmos são? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Julia? Então? Então? Como dirás tu? Não ouves? Vamos? O que é isso? O final. Não faz caso. Coisa ruim, agora eu pego. Quase ruim. Que nele estamos dando para ti. Então? Pense. Ou foi por ter contado? Também foi por ter contado. O distério é por parte rural, agora eu para a parte urbana. E atravessa a cidade também fundamental neste período. Principalmente pela descoberta do centro, que era uma questão que se batia na arquitetura menina. E, portanto, a descoberta do centro, a basicidade, a possibilidade da cidade, também a cidade portuguesa de ser democrática e ritual. Portanto, esta igreja de sagrado com a São Jesus, que viram ali naquele comentário, é nesse aspecto propriamente exemplar, porque não só está incluída no círculo bem, mas é esta espécie de rua que atravessa o edifício, que se vê aqui no filme, e que aqui é a rua municipal, mas há uma rua mais secundária ali atrás, e os arquitetos incluíram no próprio edifício uma rua interna que se atravessa por aqui, depois desce e vai até ali abaixo. Tem este carácter de parâmetros urbano, trazer a cidade para dentro do próprio edifício. E é a própria esta tentativa de aproximar a arquitetura à cidade. A espacialidade interior também é nova, com uma atenção muito particular aos comunheiros, já que o Portas ontem falava nesta comunidade, que estamos já no europeu, no localismo, que é um campo completamente desenhado, quase estruturalista, não é? Com uma atenção muito particular à iluminação, aos pontos de iluminação, em que a luz deste, deste parâmetro de bloco de cimento, era também que tinha uma função também acústica. Esta é um vídeo do filme da Ásia, que já vimos ontem passado. E a visão dos cineastas da cidade foi um pouco mais negativa, portanto, a arquiteto tinha uma visão um pouco mais otimista, e os cineastas utilizaram a cidade como uma metáfora da prisão e da pressão que sentiam no próprio dia-a-dia, e era, dentro do filme, pedido por ser do António Pereira Vasconcelos, a cidade ser completamente noturna, e as personagens não conseguem encontrar o seu lugar. A capacidade do que é que filmam uma cidade real, não usam cenários de câmera à mão, claramente influenciados pelo meu pai francesa, e o António Pereira Vasconcelos explicaram o que é que estávamos abafados. A cidade era, digamos, o sítio onde nós vivíamos, mas nós éramos oprimidos e agravados pelo regime, pelo regime de perigo, 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 perigo. Mas é, havia muita gente sisilada e privada, mas o ensino e a migração são forçados, portanto, as pessoas não vão de bom grado e vão viver em situações difíceis, portanto, era um país que os fechava cá dentro. E isso sente-se, não é? Por exemplo, o filme, havia um partido feito de filme à noite, há uma pressão de altura, há um sentimento de... opressivo, quer dizer, que expira mal. É preciso perceber, para as novas gerações, é difícil perceber o que foi o fascismo, porque há um lado violento na pressão fascista, sobretudo o Partido Comunista foi vítima disso, mas o pior, não digo ser o pior, mas havia um outro lado que era, que aliás, porque havia os pedidos e havia os informadores, os burros, havia tipos que eram pagos para tratar os cafés e os sítios a denunciar conversas. Portanto, foi assim, imaginam que há um tipo de café e não poderiam ter uma cabeça a botar, para sempre olhar para o lado, para trás e pensar de alguém ouvir. E, portanto, isso é impossível. Não se expirava bem. Era mansão, era encontro, era pensar. E, portanto, a cidade é comum, porque a cidade é que tem que ser impossível. Quando não era propriamente a cidade que era impossível, a cidade, se houvesse de verdade, tinha sido uma cidade, se houvesse de verdade, tinha sido uma cidade de inicio, e, com sol, nós filmávamos uma cidade que eu vivia e não uma cidade que inventava. E, portanto, a terceira ditomia que nós estudámos é esta ditomia de real educação, e uma tentativa dos arquitetos que conhecem de aproximação ao real, que era uma espécie de forma de oposição política. e, portanto, a tecnologia tinha construído uma ideologia e uma realidade que, de facto, não existia, e os arquitetos queriam filmar aquilo que eles chamavam real, real. Portanto, filmavam real na cidade, filmavam real no campo. Portanto, um país que estava largamente marcado por esse imaginário fascista, que só existia, que só existia nessa ficção construída por Gino, a principal tarefa dos habitantes dos ciências foi, de alguma maneira, de inventar uma nova habilidade. Portanto, pode ser essa a chave de perceber que a Piscina das Marés, do CISA, onde, a partir de circunstâncias absolutamente concretas e ideais, logo o CISA reinventa uma nova paisagem através do edificio. A Piscina das Marés são culminadas na investigação que Piscina fez daquilo que o CISA fez daquilo que o CISA chamavam os pequenos paraísos, um edifício completamente fechado para dentro e fechado para fora, fechado para a cidade e abriam para a rua dos botes, fechado para a rua e abriam para a rua. E aqui, o CISA, apesar de fechar o edifício para a rua, a rua passa aqui, é nacional, abre o edifício completamente para a paisagem oceânica, e ele diz que quando eu entrevistei a Piscina das Marés no cinema, ele diz que nunca pensou no cinema, não desenhou o edifício e, principalmente, é um percurso em zig-zag, é muito cinemático, não é? Uma ideia de movimento e o que as pessoas conseguem ver e ouvir, mas ele diz que está tudo inconsciente agora que funciona, inconscientemente terá algo que já aconteceu. mas é possível, e eu fiz isso na minha tese, ler muito difícil a partir da linguagem no cinema, o que tem a ver com cortes, com planos, com edição, etc. Mas vamos ouvir o CISA a falar do meu das Piscinas. tudo que tinha isso fazia, tinha que ser, e isso iria ter conseguido, quer com implantação que garantisse a proteção das rochas, não é assim que está, porque aquilo bem, quer os materiais, portanto ali há, portanto, que ele sofre o embarte, bastante bem, madeira, madeira em locais muito protegidos, madeira, que existe muito bem, há bem, há bem, há bem. Há que seria aquela madeira tal, nunca nada do que aposente, tal há mais de 50 anos, mas aquela madeira tem, que no menos 200 anos, ou mais, porque é retirada, é rica preparada, de novas morridas, nessa altura, bem. E, e, latão, ou cobra 11, tudo o resto, o salto 11. Eu lembro que, já acabada a obra, pediam para fazer uns balneários, mais para, mais para o pessoal, entendeu? Entretanto, alimentar, e tal. E eu fiz, já no outro dia, naquele local muito protegido, e fiz, logo adiante, e fiz, em metade, tudo em, tinha algumas divisórias, mas, aliás, pequenos, e a frente, em metade, então levei na tempestade, e disse, pô, tudo foi tudo perfeito. e, por isso, nós, no limite da piscina, sobre o maciço de rochas, que nascem, daqui, na relação ao marginal, a linha que era, a centro, de tal, que, que protegia, a traiazinha, que anteceda, da própria piscina, também, ali sim, era uma coisa que, todos vivem. o Fernando Lopes, que é um cineasta, que já viram, há uma maneira, também, monta uma ficção, em torno de um personagem, de uma cidade real, de uma, da sua primeira longa-metragem, que é o Guarmin, que é uma espécie de híbrida, entre real e ficção. No comentário sobre um box-up, existia aquela entrevista, que filma, a andar na cidade, mas, à altura, não percebemos se, o que está a fazer é uma ficção, se é apenas documentário, e, portanto, é uma guionista, que se move, possivelmente, por ser um desportista, não é, e estar ali, para a salpontar no rio, se move, morar ali, de frente, aos outros habitantes, de um Lisboa, que se percebia, que é uma cidade pesada, cargada, que foram sempre vestidas de preto, e é um Lisboa, que no filme, aparece encerrado, metaforicamente, sempre entregrados, não é? Está sempre atrás das grátis, a cidade de Lisboa. Portanto, é um filme que se centra, e, portanto, é um filme, é um filme, que, portanto, desagradou imenso, aos não-realistas, que se opunham ao regime, mas que não gostavam deste filme, porque não era um herói, não é? Não era um herói, que cantava marginal, não é? Portanto, é um filme, também, bastante alfobiográfico, que é filmado nos locais, onde esta geração se encontrava, particularmente, da Baixa, do Cio, dos restauradores, e, pela primeira vez, no cinema, os cabalés de nove minutos, e os clubes de jaz. Então, o filme onde aparece o jaz, e os que tinha aqui no tema, na altura, o tipo do filme, que na altura, foi um pouco ao visto, não se percebeu, durante o que é aquilo, apareciam no meio do filme, que é um clube de jaz. Uma cena formada, em modo clube, que é um clube de jaz, e toda a gente dizia, o lado mínimo, não tinha sofisticação, para frequentar, o clube de jaz, mas o Fernando Lopes, dizia que sim, que, às vezes, ganhava um combate, e foi gastar o dinheiro, em Campo de Calvarez, e em clubes mortos. E curiosamente, esta cena, tem uma música de jaz, que é o seu nome, que é a primeira vez, que aparece, a música de jaz, do senhor Lopes de jaz. do senhor Lopes de jaz, acho que aqui você, agora, é um filme de jaz. A CIDADE NO BRASIL 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 Porque as afirmações ficam mais fortes quando são contraditas, não é? A gente tem que botar para a janela que é da casa de jantar. Contradita esta ideia do que ele diz. As afirmações ficam mais fortes quando são contraditas. A fachada cega, o que ele contradiz abrir uma janela da sala de jantar, que é o fico mais público da casa. O cineasta, no final, é o que melhor percebe esta ideia de ficção, é o tal da Quintena Vitória do Nacer. No primeiro filme que faz, o Domingo à Tarde, tem o começo de um valor de realismo. No entanto, ele é um filme quase especialista no meio do filme. É um filme muito centrado num espaço, num hospital, e tem umas cenas neste pavilhão da rádio, que é um filhão desenhado pelo Carlos Carlos, que é um arquiteto, internista, no início do artismo, primeiro, não é? No início do seguinte, de 1933, o que aparece no filme, que tem esta relação com, às vezes, o moderno, o quarto penão hospitalar, é um filme que está cheio de pranhos, e o pornografia que aparece, o IA hospitalar, etc. Portanto, tem a ver com esta radicalidade na verdade. A segunda vantagem que ele faz, que se chama sete balas, da selva, é exatamente o oposto. O primeiro filme é centrado num único edifício, completamente centrado no interior, e o sete balas da selva é um filme de posse, completamente ultracolumido, completamente mijoento, o disco no primeiro filme, portanto, faz-se em Lisboa, porque o porto não existe qualquer, mas este filme é completamente mijoento, o sete balas da selva, e tornou-se o mais odiado filme do Senhor Português. Então, um português, que estava a construir uma espécie de narrativa, que tinha a ver com uma certa ideia de contemplação, ligada a uma vela vaga, etc. E o sete balas da selva, explorou esta Lisboa pop, uma anima, uma história de espionagem, há duas personagens fundinas, uma louro, outra morena, não sei o quê, e é importante um reciclo como se estava a construir à volta do cinema português. Então, ele foi posto, mais ou menos, de lá ou aqui embaixo, porque é o que é que aconteceu. É que o Sábio repostou, de uma ponta à outra, e isto, foi mal visto a todos, portanto, o filme foi mal visto, porque era, digamos assim, uma traição ao cinema novo, porque estava-se a esboçar uma imagem, e, de repente, aquele filme não tem nada a ver com a imagem dos críticos que estavam já a inventar ao cinema novo de Cristo. E, depois, quando o Sistema de Estrasse, que foi o Sábio na cidade de Lisboa, como tal, como uma coisa que só teve, a partir de Chicago, ou Nova Iorque, ou Los Angeles, ou a partir de uma cidade de Lisboa, e era a cidade de Lisboa, os pechinhos que as pessoas conheciam. Eu fui de propósito àqueles locais, aqueles sítios que as pessoas conheciam, que eram os mais conhecidos, o Sistema de Estrasse, na Rua do Ouro, uma pesquisa de um autocarro, uma pesquisa de um autocarro, uma pesquisa de aspas, na Rua do Ouro, e, de facto, é impensável, não tinha que ser justificado, não queria que nem isso, não podia ficar em tudo. E é que isto é completamente verdade. O António Macedo foi posto completamente lá da historiografia e desapareceu completamente na referência das histórias do cinema português. A filha dele, que é cineasta, a senhora Susana Sousa Dias, dizia que a própria história dele foi apagada, na história do cinema, o nome do António Macedo não solita, ao fim de desaparecer. Só recentemente é que houve uma obra expectativa de obra dele na Cinemateca, editaram o catálogo, e só recentemente é que o António Macedo foi descobrido. Ele ainda é vivo, e acho que num dos últimos concursos de financiamento do cinema português, ele recebeu finalmente um subsídio para continuar, para acabar um filme, mas era um filme que ele tinha, antigo. Um dos filmes que ele fez a seguir, há também essa regressa ao campo, chama-se A Promessa, e vou só referi-lo porque ele tem sido posto de parte dos cineastas, dos seus colegas, não é? A Promessa é que ele tem sido uma espécie de categoria esotérica, mas a promessa que se passa também pela Lei Piscatória, são alguns desenhos de investigação que são muito finitos para o filme, não foi fazer uma espécie de pesquisa epográfica e os quais se faz o filme lá. O filme lá tem-se um arco extra na Atlântica, mas para a grande irritação dessa inteligência que ele tinha posto de lado, foi o primeiro filme que podia ser selecionado para o Festival de Campo, e foi um dos mais populares filmes da cultura. O filme, vou passar daqui para frente, fizemos tempo de ver tudo. Só para chegar ao tema de economia, que é a questão da situação e da revolução. A situação aqui não significa nenhuma convivência com o Chile, são é obras que, de alguma maneira, aproveitam aquela atmosfera, mais ou menos, aquela primavera mais sinistra que, de certa altura, se pensou que o Chile tem-se a abrir, mas depois não vão chegar a conhecer. E que se opõe a uma via completamente antizanal, resistente, forte, forte cariz ao litoral para algumas obras que nós estudámos. Este Hotel do Mar do Francisco Conceição Silva é um dos visitantes que aproveitou o boom económico dos anos 60 para ligar ao centro dos serviços e ao turismo, que hoje marca o grande grande da economia do nosso país. E que serviu de modo depois para muitas operações de larga escala no sul do país que destruíram relativamente a paisagem do Algarve. Toda a gente conhece o Algarve como um sítio de ferro, relativamente destruído pelos grandes hotéis, etc. Mas este hotel, apesar de tudo, pelo menos na primeira fase, integra uma relação com o sítio, faz os quartos em Socalvos e inclui uma construção que é com métodos tradicionais. O Conceição Silva tem uma história engraçada. Tem uma imagem do Conceição Silva logo assim ao 25 de abril, logo assim à construção, com a ligação ao capitalismo e às grandes obras da seda. Ser uma espécie de atentado à porta de casa, dois gorilas deram-lhe uma soga, e eles foram muito assustados. Ninguém grou para o Brasil, e construí aqui algumas obras no Rio de Janeiro. Esta é uma casa, casa Steinberg, no Rio de Janeiro. Mas construí algumas, algumas, algo muito difíceis, como a habitação coletiva, etc. mas morreu, mas morreu, com a minha emenda, a sala do municiós e a imenso trabalho, mas é um trabalho muito difícil, ter um ataque cardíaco à seda de uma obra, e morreu com 60 vezes anos. 60 vezes a violência portuguesa. Exato. E o Renzo Paz era uma violência diretamente, em motivos políticos, não é? Que é o processo social em 25 de abril. Portanto, eu tinha um projeto de escritório de arquitetura e tinha a ver com isso. Aquelas que são as ocupações. Portanto, o atentado... Havia uma série que dirigia diretamente para ele. E isto é uma... A passagem da corte de metragem que o professor Filipe Costa fez, com o outro lateral. Já tem... O bota já que ensina-me a guiar a mão da mulher, mas percebe-se a minha arquitetura do edifício. O primeiro professor Filipe, é... Não sei se vocês sabem... é um filme sobre arquitetura. É um filme sobre o hotel do mar do arquiteto Conceição Silva. O filme... foi feito... como aconteceu. Ou seja, sem qualquer interferência do homem que o encomendou ao Francisco Castro. Porque o arquiteto de Conceição Silva, com quem eu conversei muitas vezes, Conceição Silva era muito amigo de um grande amigo meu, que era José Carlos Pires. e o Conceição Silva, que era um homem, que você não gostou de conhecer, que é muito novo, mas o Conceição Silva é um homem grande, forte, e com uma fortíssima personalidade também. Ou seja, o Conceição Silva era capaz de estar a falar com o homem que lhe mandou fazer o hotel do mar, e lhe dizer, você agora não percebe nada. O filme não pode ser como você diz, tem que ser que não quer. E eu atendendo a fazer o filme como queria, por causa do Conceição Silva. e você não quer ter a importância que não me permitiu. Eu quero ser feliz com o Conceição Silva. Com o Conceição Silva. E o Conceição Silva? Eu vou fazer... Eu quero ser feliz com o Paulo, O doceiro, que o título, refere-se tanto ao realizador, que na altura estava completamente falido e abandonado pelos seus colegas cineastas, como a personagem do filme, para quem é ansiedade, deixa de ser hostil. O filme tem uma história muito engraçada, porque quando o Minha Thales acabou do filme, tentou arranjar alguém que descer o bisco do filme, para um filme de ser recebido, era um museu, uma empresa em Portugal quis receber o filme. Então ficou muito deprimido, pediu uma bolsa, escreviu uma carta da Diretora da Fundação de Paul Becker para ir a Reflete e ir para Paris. É uma coisa um bocadinho provocatória, mas o Diretor da Fundação de Paul Becker achou piada à carta e deu-lhe uma bolsa para ir a Reflete e ir para Paris. Ele foi para Paris, levou as lágrimas do filme às costas, e quando chegou a Paris mostrou um filme, um crítico de cinema de Mormont, que adorou o filme, e que disse que o filme tem que ir para a Semana dos Realizadores de Encarno. E o filme estreia de Encarno, que foi um sucesso incrível, adoraram a Maria Cabral, a Pastora Cártela de Paris Romais, etc. O Anílán Bluá, que é a diretora da Cinemateca Francesa, escolheu o filme para uma retrospectiva no Mal em Nova Iorque, que transformou-se um grande sucesso internacional, à escala de português. E depois, finalmente, quando veio para Portugal, o ex-de-sucesso também se transformou em um grande... foi visto de imensa gente, de ter três ou quatro meses concessões completamente esgotadas em Lisboa. Mas, tem que olhar esta empresa muito geral, é muito comum, só depois do filme, sempre do ciclo estrangeiro, a que acaba por ser conhecida em Portugal. Mas, é também, pois eu olhando alguns filmes e algumas obras deste período, tomando uma certa atitude de resistência. E esta é uma das casas em que se percebe essa metáfora política que pode ser mais evidente. É uma casa que também vamos ver logo à noite. Vila Alcina, uma casa em que o Sérgio Fernandes seguiu para si próprio, uma casa de férias de caminha, com uma casa gêmea ao lado. E que, por fora, tem este ar completamente vazio, rural, quase pelo destino, quase não se vê na rua. E depois abre-se completamente para a paisagem, que é uma paisagem da Foz, de um rio, com uma cota muito alta, que tem uma noção incrível com a paisagem. Depois me verão lá no filme, e se percebe aqui. Este ar completamente exterior, um edifício granítico, coberto com a paisagem, com uma prestação, etc. E depois no interior, completamente coberto, com alguma radicalidade até neste desenho das alturas, que não têm uma quarta parede. Não é uma ideia da distribuição. Esta questão das duas cotas da sal, uma cota mais baixa que estamos a testar e uma cota mais alta para a cozinha e para a zona de comer. Vai buscar a influência à casa, ao Resposta, que é a próxima decisa, próxima eventualmente e próxima geograficamente. E que o Sérgio reconhece a influência nesta pequenina entrevista que fizemos. Eu acho que o que ela tem de fundamental é isso, digamos, é um certo apagamento, digamos, não parecer, não dizer afirmativa, não dizer nada. Depois, depois, há outra conta que, ao menos, quer dizer isso é muito barata, porque não tinha dinheiro, por certo. Isso também, e eu devo dizer que os primeiros desenhos que fizeram desta casa, ou as primeiras ideias que eu tive sobre esta casa, que eu tinha sobre esta casa, era para ser construído a empresa de tesouros, e concluiu-se que era mais barato de fazer em granito. Portanto, não foi uma opção, assim, dizer vamos cobrar em granito, porque é... Pronto. É isso. Quer dizer, é uma certa adaptação à realidade, uma certa... tirar partido da realidade. Uma ideia que marca completamente estes arquitetos nesta concessão. Estas alturas, os críticos começam a dizer que a casa em granito tem uma relação com um inquérito, etc., e que eles desarmam-nos e dizem que é em granito que era mais barato para poder fazer este jogo e informar-se. Eu tenho-se um bar bastante pragmático, e que é muito curioso. Esta casa breve, esta liga é conhecida como uma casa bomba, porque parece que foi... sofreu uma explosão nos cantos da casa. Pode também ser lida como uma metáfora deste tempo incerto de vida, principalmente porque o país estava em guerra. Não se esqueça que neste período estava em um ouvido de uma guerra de segundo de uma guerra de segunda. Portanto, fazer uma casa que é excluída nos cantos como se fosse vítima de um atentado, tem um significado, um significado de uma violência política. Apesar dos filhos a dizer que não. Dizem que o cliente queria que ele fizesse um pátio, uma casa pátio igual a uma casa que ele não tinha feito, não é? E, portanto, não tinha muito espaço para fazer um pátio e tirou um bocado à casa para fazer um pátio. Mas, evidentemente, logo ao avião foi, começou a casa e começou a ser ver como manifesto político. Nesta caixemaria, influenciada pelo Sturman, que já tem algumas características de algum pós-memoradorismo. E, portanto, a metodologia do filme tem aqui uma chave que é falsa, não é? Parece que é uma crítica, uma referência ao algodismo mais radical, do pitarado, etc. Mas, depois, percebe que é um cenário. A cultura da linha daquela corte, portanto, aqui para cima, isto já é uma coisa falsa. Era só para manter a proporção pela chave que era correta. E, portanto, este vazio, esta inclusão é mostrar à cidade, portanto, eles põem a ferida que eles todos sentiam à cidade. Há também quem diga que esta casa não tem coisa a ver com uma tragédia pessoal que ele poderia lhe olhar nesta altura. Portanto, a casa também pode ter a ver alguma coisa com uma espécie de percurso pessoal. O cinema foi, evidentemente, mais ridicado e explícito nesta crítica ao regime. Este filme é o último que vamos esperar. É, de sempre, a Sfumal Amado, o Fernando Machil, que já haviam no Lías falar. Um filme que fala abertamente da guerra colonial, da sexualidade, da religião, das concessões familiares, etc. Que foi completamente proibido pela censura. Foi o último filme a ser proibido pela censura, já após 25 de Abril. E foi o primeiro filme que os dias triaram a seguir à repulsa. Um filme que os dias triaram a ser proibido pela censura. Um filme que os dias triaram a ser proibido pela censura. O bairro do Porto e o Lisboa. E a exceção é um cenário que ele utiliza. Realizou o nome que fez no estúdio, que é o Escrito de Atal, o principal estúdio na capital de África em Portugal. Que é um cenário de uma encenação de OPS ideada, em que ele suspeita completamente o cenário de Teto. Uma metáfora que o país estava completamente suspendo. É um etc. É que eu já tenho entrevista aí pelas primeiríssimas, não vale a pena e vou só ensaiar uma espécie de conclusões. Esta geração circular, como já disse, nos locais onde as suas tribunas estavam a ser discutidas, particularmente nos estrangeiros, quase todos estudaram em Paris ou Londres ou Roma, e também, por exemplo, que é destitulável também fazer imensas viagens, não estudavam estrangeiros, mas faziam imensas viagens, participavam de conversas internacionais, etc., postas de viagem no nosso arquiteto, até um dos milímetros. E quando voltaram, decidiram mudar as suas disciplinas. Eles escolheram uma via quase sempre fundamental e artesanal, para funcionar um bocadinho industrial ou comercial e uma organização internacional ou rural das suas obras. Os arquitetos tinham um pequeno ateliê, o que nós chamávamos de ateliês de ponto de escada, e os lançadores usavam de climas muito pequenas e extremamente portátil, eram trabalhadores de imóveis locais reais, etc., para poderá-lo para muitos estudos. Eram completamente individualistas, até era difícil reconhecer semelhanças óbvias e das obras que produziram, que eram muito marcadas pela subjetividade, e eles assumiram esse lado muito individual. Eram muito marcadas pelas metáforas e ilusões, mas foi como um conjunto que surgiram de uma força cultural transformadora. E, portanto, foi por essa combinação de mundos que eram, aparentemente, contraditórios, que construíram uma lógica muito própria. Que reuniam referências locais com referências internacionais, que usavam como cultura urbana e com o imaginário rural, e combinavam linguagem americana com linguagem nacional. E, portanto, alguns optaram por não confrontar ostensivamente a ditadura, que era aquilo que nós chamávamos de tal cultura silenciosa, não eram ostensivamente confrontar a ditadura, e optaram por mudar as suas disciplinas a protetivo interior, e foram gradualmente tomando o poderes. Isto é uma coisa muito curiosa. E, portanto, se tivessem optado numa posição completamente de português, teriam sido silenciados, presos eventualmente, exilados, mas conseguiram, a partir do interior, tomar conta, primeiro, da crítica de cinema e da arquitetura, depois das escolas de arquitetura, tomaram conta das escolas, da direção das escolas, de mudarmos o sistema de ensino, e, finalmente, viram as suas obras ser reconhecidas internacionalmente até hoje. E, portanto, uniam essa oposição à ditadura, mas não se deixaram em clausurar nem em autodoxias políticas, por exemplo, em relação a... Eles não faziam parte da oposição, mas quase todos não faziam parte do Partido Comunista, e, portanto, definiram-se, assim, próprios, como a geração heterodoxa. Portanto, foram estes protagonistas heterodoxos que marcaram o período de fruguesa de últimos 50 anos e só que mostraram uma pequena citação das escolas que nós temos exatamente este lado da heterodoxia. Na conferência iniciativa, aquela��a, da democracia, pela huracah, O, O, E eu acho que 100% apesar de tudo ser 100%. Aparentemente não esteve, mas esteve 100%. Eu acho que o Darmo foi ser um arquiteto moderno. Enfim, o que o Darmo nos ensinou, se não me ensinou alguma coisa, é que o movimento devíamos ter, que era só com o Real, que não era exclusiva. E, portanto, todas as conquistas da mutabilidade tinham razão de ser, e que podiam ser adaptadas e que podiam ser reutilizadas, se fossem não por razões da obra formal, digamos, quais através de um grupo que não se vista formalista, mas conquista da sua utilidade. Portanto, no fundo, nós vamos buscar aquilo que precisamos para fazer o grupo que queremos. E, portanto, vamos buscar também a modernidade, porque ela nos trouxe positivo. E ela nos trouxe positivo em muita coisa, porque ela nos trouxe a técnica, e do ponto de vista formal também. E, portanto, nós vamos buscar, porque nós somos muito sensíveis, ou estamos sempre muito sensíveis à arquitetura, a toda a arquitetura internacional. E, em determinado momento, a transformar-nos por certas formas. E, desde que a gente seja capaz, não de transformar essas formas em um número absoluto, mas reutilizar essas formas, ou construir essas formas de acordo, sem preocupar das questões fundamentais da relação com a realidade, porque não. Claro. A nossa própria vontade artística, ou seja, nós não copiamos, não inventamos. Praticamente, não inventamos, copiamos muito, não é? E a nossa artisticidade também passa por escolhas. Escolhas formais. Portanto, a arquitetura da visão, ou da terceira vida, ou o que se queira chamar, não é uma arquitetura que decorre naturalmente das condições, das circunstâncias. Não decorre naturalmente. Ela é outra. Diante que as circunstâncias são esta cultura internacional. Portanto, em tantas várias circunstâncias, que os materiais da região, como é uma fotografia, eu diria, os grandes mestres, ou pequenos, o grande, ou mesmo, a questão é mínima que os materiais da região. Mas, não é? E, portanto, por que não? E utilizados? Por que não? E utilizados como esses foram? E é esta ideia de que, isto leva a um momento, um momento, um decentíssimo dentro da loxia. Por isso é que a gente gosta muito de utilizar uma altura, era-se, e da sua, foi o primeiro que não revisou a loxia, como é um do novo o pranosto, eu, e naoatralidade, eu, eu... e naoatralidade, eu, 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 eu. Obrigado.